Bem-vindos à segunda parte deste Chá das 4 e tivemos o privilégio nesta primeira parte de estar a conversar desde o novo trabalho da Márcia Barros até este trabalho tão meritório da Liga em que a nossa convidada hoje, Clara Gomes, é Presidente. E estivemos também a falar sobre blogs porque hoje temos cá o Rui Figueiredo que nos trouxe também um pouco deste know-how de ser blogger hoje em dia que está mais do que na moda. Por isso vamos começar a segunda parte já a falar sobre uma notícia de uma mulher, e temos essas imagens, uma mulher que injetou óleo na cara. Ela é uma ex-manequim e não consegue lidar com o passar do tempo, com este, infelizmente, este fator que acontece em todos os seus humanos, que é este fator do envelhecimento natural da pele, é de tal forma obcecada pela beleza que decidiu injetar óleo, mas imaginem, óleo de fritar na cara. E esse óleo, obviamente, acabou por exercer algumas coisas, um tanto quanto estranhas na face desta senhora, que ficou completamente desfigurada ao ponto dos pais também não a conhecerem. Isto de ser fashion vítima, Rui, é um bocadinho complicado, porque às vezes transtorna cérebros e as atitudes são estranhas. Sim, eu ao ouvir agora a notícia estou um bocado estupefacto com isto, porque as pessoas realmente agora estão a dar muito valor à beleza e tornar-se uma obsessão. Estamos a ver a imagem da senhora, esta senhora que ficou realmente inchada, esta mulher que injetou óleo alimentar na própria face, depois dos médicos lhe terem recusado injetar mais silicone ainda do que ela já tinha feito. Esta intervenção deixou-a permanentemente desfigurada e ao fim de anos de tratamento os médicos não conseguiram ainda recuperar o rosto. É uma recuperação complicada e que deixa a senhora neste estado. Esta senhora que se chama Yang Mikou, era o mesmo dele, como já tinha dito, obcecada pela beleza e queria manter a sua pele suave e achou que o óleo iria solucionar este problema. 28 anos, há 28 anos que iniciou uma série de intervenções cirúrgicas e ainda está neste estado. É preciso saber-se parar e como falávamos até há pouco, Rui, há limites? Há limites e eu acho que esta senhora, para além de obcecada com a beleza, devia ter mais algum problema psicológico porque eu acho, eu penso que isto é realmente um limite. Mas quem lhe disse que o óleo de cozinha fazia bem? Eu não sei quem foi o idiota que disse tal coisa, mas o que é certo é que a senhora acreditou. Ou foi ela que olhou para o óleo e pensou, é isto. Eu concordo com o Rui, esta senhora ainda tinha um problema grave de saúde mental. Mas todas nós conhecemos algumas pessoas que às vezes acabam por optar por caminhos um pouco mais sinuosos para chegar ao objetivo que querem. Vocês perdem a noção. Perdem a noção. É como aquela conversa sobre as cirurgias plásticas, às vezes as pessoas também não sabem quando parar. Ficam viciadíssimas, não é? Ficam viciadas e ficam todas iguais. Quase, não é? Ficam quase todas iguais. Bonecos autênticos, estereotipados. Quer dizer, se voltasse a ter aquele rosto, mesmo com rugas, mas original, é mais bonito. É óbvio que eu concordo, se devem tratar, se devem cuidar. Mas nada de exageros, porque acho que é isso num exagero. A pessoa quer ser eternamente jovem. Não é possível. Nós sabemos que aos 20 anos temos uma beleza, aos 50 temos outra. E eu costumo dizer que aos 50 anos temos a beleza da sabedoria. É isso. Nós sabemos mais aos 50 do que sabemos aos 20. E por isso estamos a conviver com a beleza da sabedoria. É uma mais-valia incrível, não é? A sabedoria é uma mais-valia. Eu tenho pavor, eu cresci no meio dos médicos. E tenho pavor a agulhas. E portanto eu não sou nada contra as cirurgias. Mas tenho totalmente pavor. A fome não gosta de cirurgias. Quero, qualquer dia tenho umas ruguinhas e tal, mas pronto. Mas tento-me cuidar também. Faz parte, faz parte, é que me digam, não é? Adquirimos a sabedoria com os anos. E os anos damos isso. E temos que nos convencer. Não podemos ser eternamente belas. Exatamente. Desta pressão pela beleza, pelo stand-art de moda que existe neste momento. E que faz com que as pessoas não tenham noção da imagem que veio no espalho. Porque elas efetivamente não veem aquela imagem. Elas veem outra imagem. Isto porque o cérebro delas não está bem. Está perturbado. Porque se estivesse bem, realmente elas veriam aquilo que efetivamente existe. Embora todos nós vejamos as coisas de forma digital. A loucura do cérebro, que a pessoa quando é louca, ela imagina, eu imagino que tem aqui um cão. E é real. O não ser alvos. E é real. O não ser alvos é real. Então o real que esteve machucado e alguém fez o favor de fazer aqui os máximos curativos. Não, mas é loucura. A cabeça é uma coisa muito complexa. A cabeça é uma coisa muito complexa. Imagina o que é que você olhar no espelho e vê outra coisa. As redes sociais não ajudam. Agora deixem-me chegar também mais uma vez a abraço à sardinha do tema. Isto porque as redes sociais tornaram-se de tal forma agoniantes, mas ao mesmo tempo elemento da família, de todas as famílias, que fazem com que também isto acabe por ser ainda mais introspectivo. Porque hoje em dia as redes sociais fazem parte do nosso dia-a-dia. Aliás, eu conheço várias pessoas que acordam e adormecem com a sua rede social. Isto é verdade, não é, Rui? Completamente, completamente. Eu não, graças a Deus, eu acho que não sou assim tão viciada em redes sociais. Eu, aliás... Mas se por acaso o menino tiver a mentir, nós temos aqui o estúdio e o papá, portanto também perguntamos, qualquer coisa, exatamente, faz um pi e nós já percebemos que aqui na máquina da verdade o nosso país está dentro. Eu comecei a aderir mais as redes sociais até por causa do blog, página, não sei o quê. Mas tenho a minha página pessoal até para haver um destaque entre o meu trabalho e a minha vida pessoal. Mas não, não sou viciado, mas tenho... Mas olha a loucura, onde é que chegou, a que ponto chegou a coisa. Agora tem uma rede social chamada Dead Social, que é quando a gente morre e aquilo continua funcionando, normal. Com uma mensagem, com uma mensagem. Manda parabéns às pessoas que fazem aniversário, manda Feliz Natal, manda Feliz Ano Novo. Eu acho que uma pessoa já morreu, mas virtualmente ela está ativa. Mas só que tem que fazer o quê? Tem que... Alguém tem que comunicar que aquela pessoa morreu. Tem que deixar isso sempre na mão de alguém, assim, tipo um filho ou alguém, um amigo, fala, olha, aqui está a minha palavra, passe, avisa esse blog que eu faleci, morri. E a coisa continua a acontecer. E eles lá tomam conta... Eu estou mesmo a ver alguém a fazer uma partidinha a uma amiga, a dizer que não... Já viu. Exatamente. Esta aplicação chama-se If I Die e é uma aplicação que existe, quer para o Facebook, quer para o Twitter. Isso, está ligada diretamente já. Exatamente, esta notícia é muito interessante e descobrimos que se já alguma vez pensou no que vai acontecer às suas redes sociais depois de morrer. Atualmente existem imensas alternativas online que permitem deixar uma mensagem final aos seus amigos e familiares e apesar de não ser um tema muito debatido hoje em dia, com certeza até porque os mortos não estão cá para debater, a questão das redes sociais depois da morte já foi abordada por diversos websites que querem dar resposta a esta preocupação que começa a ser transversal a todas as pessoas que estão nesta rede social. Portanto, If I Die é a aplicação que permite utilizar uma mensagem em texto, em vídeo, no seu perfil e deixar aqui realmente algumas coisas publicadas depois da sua morte. Isso para artista é muito bom. Isto para artista é fantástico. Para o resto a mim parece um bocadinho mórbido. É, desculpa, é má. Para o resto é. Isto só vai criar uma ilusão às pessoas que veem. E foi um sofrimento, acho que é um sofrimento. Não, mas ela não morre e está a memória dela toda ali. Mas na minha opinião, não sei, eu acho que é um sofrimento. E as fotos? Olha, sabe do... O máximo. O máximo. O máximo é um artista, eu concordo que sim, porque nunca morre, nunca vai morrer. Mas toda a gente é artista, não é? Mas eu acho que agora estás a ver. Eu faleci-me recentemente de duas pessoas que eu gostava muito. Foi, para mim, foi um 2012 um choque terrível. As pessoas que eu perdi. É verdade, a Clarinha teve um 2012 complicado. Foi 2012 as pessoas que eu perdi e que fizeram um sofrimento muito grande. Eu não estou a imaginar agora. Comunicar com elas. Uma mensagem, a pessoa mandar-me uma mensagem. Sabendo que elas... Isso é terrível. Eu acho que isso que é mórbido, na minha opinião. Mas também, quem sou eu para dizer que estou certa, não é? Mas imagina, isso me aconteceu no Facebook, que tem um rapaz que eu conheci no Rio. Ele tinha Facebook, eu fiquei amiga dele, eu já conheci ele lá no Rio. E, entretanto, ele foi assassinado no Sul. Imagina, por causa da mulher dele, o ex-marido. Foi lá, entrou e matou ele. Imagina. Homem azarado é também este homem que, com a sua moto, se espeta nada mais nem nada menos do que 5 vezes. Espeta sim, porque tem 5 acidentes absolutamente hilariantes. E é o vídeo que vamos ver já de seguida. Eu não posso ver essa palavra. Não. Mas tem aquela palavra que você falou, é falta de sorte. Falta de sorte. Ele tem uma imensa falta de sorte. Tanto é que acabou num poço, numas obras que aconteciam naquela zona onde o senhor tentava, tentava transitar. Um barzinho não sei quantos carros e depois cai num buraco. Uma coisa absolutamente inacreditável. Um vídeo que acaba por ser interessante e vemos o tal veículo. que volta ao ciclo no canto superior direito. Não ouvi mais. Sobrevive ele? Eu, sinceramente, eu não sei se o senhor sobrevive. Eu não sobreviveria depois de tantos acidentes. Eu tive um há duas semanas. Mas ainda estou aqui meia aflita. Portanto, aqueles acidentes são um bocadinho caóticos. Eu não sei se o nosso realizador já nos pode fazer ver esse vídeo ou não. Mas é um vídeo de um homem azarado que se espeta imensas vezes durante 40 segundos. E este vídeo do pior motociclista de sempre acontece na China e está a causar um grande furor nas redes sociais. Pudera. E eu vi o vídeo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o vídeo. Não, não, não vi ainda. Estou curioso. Eu vi numa notícia que a Ana não estava em jornal e mostrou, mas depois nunca mais vi. Ele foi considerado o pior motociclista de sempre. É preciso ter azar. E se não houver alguém que se espete mais vezes, a nossa Marcia é supersticiosa. Eu também sou, mas ainda assim... Este pior motociclista tem um... Aqui está. Já estamos a ver o primeiro choque frontal. Nem consigo acreditar. Meu amor, se é só um sonho bom. Eu não quero acordar. De tanto querer, de tanto gostar, de tanto te amar. O pior ainda dá para vir. De tanto querer, de tanto gostar, de tanto gostar, de tanto tchau. Vai-se partir, de tanto gostar, de tanto gostar, de tanto tchau. Bem, o senhor volta, o senhor volta, consegue ver que o senhor volta outra vez para o motociclista... E de repente, quando arranca novamente, cai. Ai, o senhor volta. Como se fosse... Bem, aquilo é o chamado, Márcia... Falta de sorte. Falta de sorte. É a chamada falta de sorte. Realmente, peraí-se um vídeo também que eu vi aqui há uns dias, que era uma senhora que demorava nada mais nem nada menos do que 30 minutos a estacionar um carro. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de ver, mas a senhora demorava 30 minutos a estacionar um carro para trás e para a frente, com uma grande dificuldade. Estava a tirar. E consegue, 30 minutos. Ao fim de 30 minutos, consegue? Ao fim de 30 minutos. Mas há pessoas que conduzem muito mal. Nós temos uma amiga comum, fomos jantar e ela, para trás, para a frente, batia tantas vezes com o carro. Eu mandei a sair e estacionou o carro. Mas era um homem hormonal, em este caso. Mas aqui está um exemplo, que não são só os homens que podem falar sobre as mulheres e dizer que as mulheres são poucas alhas ao volante. Afinal, os homens também são um autêntico desastre. Bem, acho que já estamos no final do programa. Aconteceu tudo muito rápido, não foi verdade? É verdade. É verdade. Passou rápido. É verdade. Passou muito rápido. Muito. Mas voltamos para a semana. Vamos aproveitar para nos despedir, agradecer a estadia dos nossos convidados de hoje e dizer que voltamos para a semana com mais um chato. Obrigada das quatro e esperamos pela sua companhia. Até lá. Até hoje. Da minha nossa parte, muito obrigada. 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 Obrigada.